Olá, bom dia! Logo mais às nove e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, no Palácio da Alvorada. Às onze horas, já aqui no Palácio do Planalto, a presidenta recebe o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e às três da tarde participa da cerimônia de lançamento do Compromisso Nacional pelo Emprego e Trabalho Decente durante a Copa do Mundo. Um dos objetivos desse compromisso é assegurar os direitos fundamentais dos trabalhadores durante o Mundial, além disso, garantir a saúde e a segurança no trabalho. O combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes também fazem parte do compromisso que vai ser assinado hoje. Bom, e às sete e meia da noite, encerrando a agenda dessa quinta-feira, a presidenta Dilma se reúne com cronistas esportivos durante um jantar no Palácio da Alvorada. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.